Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Soluções Exatas das Equações de Onda Relativísticas, Exact Solutions of Relativistic Wave Equations, de autoria do professor Vladislav Bagrov e do professor Dmitry Matsumovic Gitman, livro publicado em 1990, chancelado, editado e registrado pela Clubber Academic Publishers, cujos escritórios estão disponíveis e espalhados seriados em vários países aqui, na Holanda, nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Inglaterra em particular. Aqui está, mais uma vez, Exact Solutions of Relativistic Wave Equations, Vladislav Bagrov e Dmitry Matsumovic Gitman, livro publicado em 1990 pela Clubber of Academic Publishers, aqui está, Soluções Exatas das Equações de Onda Relativísticas. Muito bem, aqui está, vamos apresentar aqui o livro. Muito bem, o conteúdo, aqui os professores, Bagrov, Gitman, Gitman é uma universidade em Moscou, Bagrov Universidade em Tonsk, o título do livro, livro publicado em 1990, aqui está, 1990, capítulo 1, Propriedades Gerais das Soluções das Equações de Klein, Fock Gordon e da Equação de Dirac, Capítulo 2, apresentando as mais importantes soluções exatas, os problemas com soluções exatas em mecânica quântica relativística, relativística no sentido que considera que acopla a mecânica quântica com a relatividade restrita ou especial de Einstein, aqui, ou ainda com a relatividade geral de Einstein, em alguns casos também apresentados aqui, generalizados neste livro. Capítulo 3 trata das Soluções Exatas das Equações Relativísticas de Movimento em Campos Externos com Configurações Especiais. Capítulo 4 trata sobre as Funções de Green de Equações de Onda Relativísticas em Campos Eletromagnéticos Externos. Capítulo 5 trata sobre Coherent States of Relativistic Particles. Capítulo 6 fala sobre Charging Particles in Quantized Plane Wave Field. Capítulo 7 fala sobre Soluções Exatas das Equações de Dirac e Pauli e vai com muitas sessões, 36 sessões e 2 apêndices aqui, apêndice 1, versando sobre soluções exatas da equação de Schrodinger unidimensional ou em uma dimensão do tipo estacionária, sistemas com Hamiltonianas do tipo quadráticas. Aqui está realmente um magnífico livro. Realmente um magnífico livro, aqui está. Mais uma vez, soluções exatas das equações de onda quânticas do tipo relativísticas, considerando a relatividade restrita ou especial de Einstein, com generalizações para a relatividade geral de Einstein. Considerando o espaço-tempo de quatro dimensões totalmente plano, com tensor de curvatura e tensor de torção igual a zero, bem como as equações neste livro também podem ser generalizadas para a relatividade geral de Einstein no contexto de espaço-tempo quadradimensional, espaço-tempo em quatro dimensões com tensor de torção ou tensor de curvatura diferente de zero, ou seja, espaço-tempo curvo. Aqui está. Muito bem, então agradecemos a atenção de todos nós. Em breve apresentaremos outros importantes conteúdos científicos. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.